O Filho do Astrólogo o Filho do Astrólogo e o Filho do Astrólogo O que quer de mim, siri? Saber por quê? Por que? Um acidente? Um desculpe? Um desculpe? É mesmo? Que coincidência que, no dia da estrela, o único que pode cumprir a profecia e terminar com o meu reinado, escape do calabouço. Tenha até hoje a noite para recapturá-lo. A profecia não pode se realizar. Você não permitirá isso, não é mesmo, meu rei? Obrigado, Muni. Obrigado, Sr. Presto, por sua mágica. Este barbilhador elétrico é espantoso. Como você? Ei, mas não foi grande coisa. Como é o seu nome mesmo? Sou Cosa. E qual é mesmo o nome dela? Diana. De onde você disse que escapou? Da cidade de Torade. A rainha me prendeu no calabouço. Dez anos? Como é bom estar livre. Ver as pessoas de novo. Você ficou na prisão por dez anos? E o que foi que você fez? Assaltou um banco? O problema é esse. Eu não fiz nada. O que eu posso fazer hoje à noite é que assusta a rainha. É uma longa história. É uma história que você deve contar, Cosa. Mestre dos Magos! Calma. Tudo bem. Ele está do nosso lado. É. O Mestre dos Magos sabe tudo. Ei, não precisa exagerar, não é? Obrigado pelo cumprimento. Mas o cavaleiro tem razão. Eu não sei tudo. Mas eu sei de cem mil pessoas vivendo aterrorizadas. Esperando que hoje à noite sejam libertadas. Você as conhece, não é mesmo, meu jovem? O povo de Torade. Sua única esperança de liberdade é a chance de que uma profecia muito velha possa se realizar hoje à noite. Que profecia? Uma lenda muito antiga. Ela já tem mil anos. E na noite da estrela, o filho do contemplador dos astros virá de uma terra muito distante e ficará no Templo da Luz. O demônio será banido e o filho voltará para casa. O que quer dizer isso tudo, Mestre dos Magos? Pergunte ao filho do contemplador dos astros. Ajude-o a fazer o que deve ser feito e vocês verão o caminho para casa. O caminho para casa? Quem é o filho do contemplador dos astros? Eu sou. Eu nasci numa terra muito distante. Meu pai era um astrólogo, um contemplador dos astros. Quando eu tinha oito anos, a rainha Sirity descobriu e me jogou no calabouço. Que perversa! Então vamos levá-lo de volta e salvar a cidade. Não, Sheila. Vocês todos correriam perigo. Ei, você está falando com os caras que acabam com qualquer rainha perversa. Fique calmo. A situação está sob controle, ora. Mestre dos Magos? Quem são aqueles caras? Para onde ele foi? Fiquem aqui. Não, é a mim que eles querem. Ai, eu detesto isso. Abra, Kazan. Eu quero dizer, Alacadabra. Me dá uma coisa, por favor. Qualquer coisa. Que bom, eu consegui. Agora, tome isso. Agora, tome isso. Diana! Cozar, cuidado! Foi bem na hora. Você esteve ótimo. Eu? Eu? Você foi magnífica. Não. Cozar, não deixe que ela o engane. Diana tirou o primeiro lugar em competição de ginástica dois anos seguidos. É, ela tem medalhas suficientes para começar o próprio banco. Para você roubar. Eric! Ei, pessoal! Veja! É? Adivinhem para onde estão indo. Para a cidade de Torad. Logo voltarão com dez vezes o seu número. É atrás de mim que estão, não de vocês. Esperem! Hank! Eric! Aonde vocês vão? Para onde você acha? Por favor, não! Cozar, quer se acalmar? É simples. Nós levamos você para a cidade. Você vai ao Templo da Luz. Salva o seu povo. E nós voltamos para casa. Justamente como o Mestre dos Magos diz. A rainha provavelmente nos agradecerá por a livrarmos do demônio. Assim é moleza. Não! A rainha Sirit é o demônio. Então é melhor esquecer. Pai, você já arriscou a sua vida deixando Cozar fugir. Eu sei que ele voltará para a cidade. Mas não adiantará de nada se ele não conseguir entrar no Templo. Nós abriremos o Templo. Mas não desse jeito. Drogar, você tem que esperar. Nosso povo esperou mil anos por esta noite. Você espera que eu não faça nada? Drogar, não! Não! O Templo não pode ser aberto desse jeito, meu filho. A mágica de Sirit o protege. Mas há um outro jeito. Será que falta muito para chegarmos à cidade? Será que chegaremos a tempo? Cozar disse que em alguma parte depois daqueles morros. Talvez algumas horas ou mais. Não se preocupe, nós chegaremos. Ei! Onde foi parar o Cozar? Lá atrás, com Diana, namorando. E a Uni? Onde está? Lá atrás, com o Cozar, namorando. Máquinas que vão levando pessoas dentro? Diana, seu mundo parece muito estranho para mim. Não, é normal. Aqui é que é esquisito. É claro que às vezes pode ser muito bonito também. Como agora, Cozar. Ah, não! Pronto. É. Uni! Eu... Eu acho melhor a gente ir. Daqui a algumas horas, a estrela aparecerá. Depois de mil anos de terror, os idiotas acham que posso ser derrotada por uma tal? Cozar está fora, em alguma parte. Eu não posso mais me achar a esperar. Preciso trazê-lo aqui. Agora! Cozar! O que foi? Você já teve o pressentimento que alguma coisa vai acontecer? Eu não sei. Eu sei lá. Não se preocupe, Cozar. Está entre amigos. E tem mais. Nós dois temos uma coisa em comum. Sim, nós dois somos de lugares distantes. Você de outra terra e eu de um outro mundo. Isso mesmo. E não é só isso. O seu pai foi um astrólogo. E o meu pai... O que é isso? O que é isso? Posso sugerir uma coisa? O que é isso? Cozar! Cozar! Quem quer que seja, deixe-o em paz, está ouvido? Deixe-o em paz! Diana! Hank, onde eles estão? Para onde foram? Eu não sei, Sheila. Eu não sei. Cozar, você está bem? Onde nós estamos? Não, estamos de volta na cidade. Vocês dois? O encanto era só para trazer o filho do astrólogo. Não faz mal. Tenho os dois. Ternos e prendernos são duas coisas diferentes. Vamos sair logo daqui! Pô! Pô! Estão maluca? Segure-se em mim com muita força! Ah, eu não acredito no que nós fizemos. Ah, você não sabia? Eu já estou acostumada. Eu vivo fazendo acrobacias. É mesmo? Não, seu bobo. Eu estava brincando. Onde é que fica este templo da luz? Venha comigo. Não, seu bobo. Eu estava brincando. Nunca chegarão ao templo da luz. Nunca! O que é isso? Festa junina? Ainda que Diana e Cozar pudessem ver o sinal, o que não podem, não poderiam responder. Ainda digo que se acharmos esta cidade, nós acharemos eles. É? E onde é que gostaria que começássemos a procurar, Eric? Cozar é o único que pode nos guiar até lá. Ei, talvez isto nos mostre o caminho. Seu burro, isto aqui é um mapa das estradas de Pittsburgh. Estamos perdidos e ele me dá um mapa de... Já achei coisa muito melhor no fundo de um baú do que neste chapéu. Ah, é, espertinho. E tem uma ideia melhor? Hã? Tenho. Nós devíamos... Nós devíamos... Por que está implicando comigo? Pergunte a ele. Mestre dos Magos. Nossa, qual é o problema? Vamos, Mestre dos Magos. Nada de enigmas desta vez. Diana e Cozar estão correndo perigo. Temos que encontrá-los. Ir logo. Pois está quase na hora da estrela aparecer. Cozar tem que chegar ao Templo da Luz ou a Rainha Demônio vai dominar por mais outros mil anos. Seus amigos poderão ser encontrados na cidade... Ei, Mestre dos Magos. Está chovendo no molhado. Isso nós já sabemos, ora. Como chegamos lá? Sigam a primeira estrela da noite. Mas eu previnho. Um de vocês terá que escolher entre o lar e o coração. Pessoal! Olha só aquilo! Mestre dos Magos, o que nós fazemos quando... Ele foi embora de novo. Como disse, vamos seguir aquela estrela? Não nos viram. E agora? Por quanto tempo a estrela ainda vai aparecer? Tenho muito tempo para tirar você da cidade. Depois eu voltarei para o Templo. Sozinho. De jeito nenhum. Eu não vou deixar você. Eu sei, Diana. Eu sinto a mesma coisa. Conheço você menos de um dia, mas eu... Eu me importo com você. Mais do que eu posso explicar. Eu também. Deixa eu ir com você, por favor. Não, Diana. Se ele te mantém guardas no templo, ela é um demônio. Ela não é deste mundo. Tem que me destruir ou a profecia se realizará. E não quero que você esteja lá se ela vencer. É por isso que eu vou. Lembre-se da profecia. O filho do contemplador de astros virá de uma terra distante para ir ao Templo da Luz. Este é você, não é? Pô, sou? Eu também sou. O quê? Eu venho de um mundo muito mais longe do que o seu. O meu pai é um astrólogo. Eu também sou filha de um contemplador de astros. Esta é uma daquelas piadas do seu mundo que eu não entendo? Não estou brincando. Um de nós entrará naquele templo. Como vamos fazer isso? Talvez eu possa ajudar. Tudo bem. Ele é meu amigo. Sabia que você conseguiria. Meu pai me mostrou uma passagem secreta para o Templo da Luz. De pressa. Veja. A estrela apareceu. Lá estão eles! Por aqui, Ralph. Por aqui. Não consigo acreditar que tenha tentado distrair aqueles guardas tirando o coelho do seu chapéu. Eric, pense bem. Quantos coelhos de um metro e oitenta você já viu antes? Parem com isso. Temos que achar o Templo da Luz antes que nos peguem. Não olhem agora, mas acho que o encontramos. E qual foi a sua primeira pista? Vocês são amigos do filho do astrólogo. E terão o mesmo destino que ele. Hora... Custolete! Devia mandar examinar minha cabeça por fazer isso, mas eu vou tentar. Atrás deles! Ei, eu consegui. Meus parabéns, idiota. Conseguiu a sua destruição. Tudo bem. Depressa. É aqui. Ai, ai, socorro! Cossack! Não! Lembre-se de mim. Sempre. Para tudo sempre. Jamais! A profecia não se realizou. Ainda não! Olha só! Diana, não! Eu também sou filha de um astrólogo. Que a profecia se realize! Pare! O que está fazendo? Não! Você não pode! Indo para casa! Um parque de diversões! O caminho de casa! Até que enfim! Vamos embora! Diana! Ele está ferido! O mestre dos macos disse que um de nós tem que escolher entre o lar e o coração. Se formos para casa, Cozá não sobreviverá. É você, Diana! Quem tem que escolher? cozá não me deixe. Não temas, meu amor. Porque você é minha vida. Você viverá em meu coração para sempre. Todas as vezes que a estrela aparecer. Que se compre a profecia. Não! Obrigado, minha criança. Meu povo está livre. Você nos fez um bem maior do que pode imaginar. Mas se eu o perdi, eu perdi gozar. Não é bem assim, minha filha. Você o conheceu há muito, muito tempo atrás. E você o verá de novo muitas vezes ainda. Como assim? Para onde ele foi? Para um lugar entre as estrelas. Um lugar além da sua compreensão. Ele foi para casa. Mas ele se lembrará de você. E você se encontrará com ele de novo. Está vendo, Diana? Está ouvindo? Está ouvindo o que você fez? Escute. É a alegria do povo que você libertou, Diana. E você foi para casa. Está ouvindo o dia do povo. Está ouvindo? Está ouvindo o que você fazen! É a alegria do povo que você fez. Está ouvindo o processo de estrelas.